Bom dia, linda. Eu não vi que era você. Diga onde nasceu Cristóvão Colombo. Pergunta a vocês, alguém aqui sabe? Em Cuba. Você pode me dizer quais são as quatro operações fundamentais? Estudiciário, Legislativo e Executivo. Eu posso equivocar. Ainda bem. Vamos ver, diga-me o que fizeram os portugueses logo que puseram os pés no território brasileiro. Eu não vou julgar governo nenhum porque não é meu papel. Bom, que seja. Diga quem foi o descobridor do Brasil. Não vou te contar nem ver. Como foi que disse? Só vou lembrar como é que aconteceu. Eu expulso você da classe. Diga porque não posso dizer eu estou de sapatos marronzes. Eu vou te falar uma coisa. Não. Ninguém vai acreditar, né? Mas eu já dormi muito tempo de sapato. O quê? Eu tenho essa prática. Bem, vamos continuar. O que acontece se seu pai engolir uma moeda? Bota na poupança. Diga-me apenas quantos são dois mais dois? Quinze. Diga quantos são quatro vezes quatro? Vinte e um. Zero.